Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atrai o riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente e minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riquezas em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atrai prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e a prosperidade vem até mim no tempo certo. Eu sou paciente e confio no fluxo da abundância. Eu sou paciente e o universo me recompensa com riquezas. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma consistente. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito o tempo divino para prosperidade. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e mereço uma vida de abundância. Eu sou paciente e minha riqueza está em constante crescimento. Eu sou paciente e sei que a prosperidade está a caminho. Eu sou paciente e minha vida financeira é plena. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para o sucesso. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento. Eu sou paciente e as riquezas chegam a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e aceito a abundância em minha vida. Eu sou paciente e confio na prosperidade que está por vir. Eu sou paciente e o universo conspira a meu favor. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde estou. Eu sou paciente e minha vida é repleta de abundância. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou paciente e sou merecedor de riqueza. Eu sou paciente e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e confio no processo de crescimento financeiro. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e as portas da prosperidade estão abertas para mim. Eu sou paciente e atraio riqueza com facilidade. Eu sou paciente e minha vida financeira floresce com o tempo. Eu sou paciente e meu sucesso é certo. Eu sou paciente e aceito a abundância com gratidão. Eu sou paciente e sou um imã para o dinheiro. Eu sou paciente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas riquezas aumentam dia após dia. Eu sou paciente e o universo cuida das minhas finanças. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e sou grato por todas as formas de prosperidade. Eu sou paciente e minha riqueza está sempre crescendo. Eu sou paciente e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e confio na abundância que está por vir. Eu sou paciente e a riqueza flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim na hora certa. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou paciente e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é garantida. Eu sou paciente e atraio riqueza com serenidade. Eu sou paciente e o universo me abençoa com abundância. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim em abundância. Eu sou paciente e minhas riquezas se multiplicam com o tempo. Eu sou paciente e meu futuro é próspero e abundante. Eu sou paciente e atraio prosperidade em todas as suas formas. Eu sou paciente e aceito o fluxo constante de riqueza. Eu sou paciente e minha vida financeira está em expansão. Eu sou paciente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim facilmente. Eu sou paciente e aceito a prosperidade em minha vida. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou paciente e o universo me apoia em minha jornada para a riqueza. Eu sou paciente e minhas riquezas se manifestam em todas as áreas da minha vida. Eu sou paciente e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou paciente e aceito a abundância que o universo oferece. Eu sou paciente e sou grato pelas bênçãos financeiras que eu recebo. Eu sou paciente e minhas finanças florescem a cada dia. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu sou paciente e confio no fluxo natural da prosperidade. Eu sou paciente e a riqueza me encontra onde eu estou. Eu sou paciente e sou digno de uma vida próspera. Eu sou paciente e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou paciente e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou paciente e minha prosperidade é certa. Eu sou paciente e o dinheiro chega a mim de todas as fontes. Eu sou paciente e atraio riqueza em todas as suas formas. Eu sou paciente em minha vida financeira e consigo tudo o que eu quero. Eu sou paciente e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou paciente e minhas finanças crescem de forma segura. Eu sou paciente e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou paciente e confio na abundância que o universo me traz. Eu sou paciente e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou paciente e o universo me abençoa com prosperidade. Eu sou paciente e aceito a riqueza que me pertence. Eu sou paciente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou paciente e a prosperidade se manifesta em minha vida. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou paciente e sou digno de toda a prosperidade que o universo oferece. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim. Eu sou paciente eira говорить a você apenas nos conheclaimed. Eu sou paciente e o dinheiro flui para mim.